Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Começando mais um vídeo de comprinhas da Shopee e hoje são comprinhas para o lar, comprinhas para a casa, todas comprinhas aí de cozinha e lavanderia que nós donas de casa amamos. Pessoal, muita coisa bonita aqui para mostrar para vocês, lembrando que nos próximos vídeos aí muitos serão direcionados aí para o nosso tema natal, né? O tema natalino aí que vem vindo, uma época maravilhosa aí que todo mundo gosta, né? Então só para lembrar vocês aí que teremos vídeos de decorações natalinas, decoração de transformação, mudanças aí nos quartos aqui de casa. Então fiquem ligadinhos aí, se vocês gostam desse tipo de vídeo não esquece de deixar o like. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder novos conteúdos. Tá bom, pessoal? Vamos começar aqui então logo, vou mostrar para vocês tudo o que eu comprei aqui e também teremos vídeo aí de expectativa e realidade das comprinhas da Shopee. Tem muita coisa que eu comprei que eu quero testar e mostrar para vocês utilizando, tá bom? Então vamos lá conferir tudo o que eu trouxe para vocês. Então, pessoal, eu quero começar aqui com uma comprinha desse Mop Spray. Esse Mop é da marca Celeste, tá? É o modelo Celeste. Vou tirar aqui para vocês, eu ainda não montei ele, tá? Esse Mop foi o valor de R$ 59,90. Deixa eu rasgar aqui. Essa parte aqui, ó, o Mop Spray, é a parte aqui do rodinho dele. Deixa eu ver como é que eu tiro aqui. Aqui, ele vem já com esse refil, né? Aqui, ó. Ele tem aqui esse, para colar aqui. Ele é tipo um velcro, tá? Então ele cola aqui. Ele tem o tom de verdinho aqui com cinza. Vem aqui o cabo dele. O cabo que tem aqui esse, para disparar, né? O líquido aqui. E a parte aqui, aonde vai, aonde vai o spray. Aqui, então, nós montamos ele. Aqui, montadinho. Aqui, é para espirrar, então, aqui o jato. E aqui dentro, vai, então, o nosso líquido. Ele é rosqueável, tá? Aqui dentro vai o líquido, então, né? Com o produtinho. Aí você encaixa ele aqui. Assim, com essa abertura para baixo. E aqui, você só encaixa ele. Tem aqui esse, essa pontinha aqui para encaixar. Ó, até dar esse clique aí, que vai encaixar. Eu não vou testar ele agora, tá? Como eu falei para vocês, vamos ter vídeos de expectativa e realidade. Então, eu vou mostrar para vocês o teste desse mope aqui, nesse vídeo, tá? Serão aí, nos próximos vídeos. Então, R$ 59,90, tá? E ele parece ser bem reforçado. O cabo dele aqui é... Ele é ajustável. Ó, aqui ele trava, tá? Tem a travinha aqui. E aí, tem o tamanho do cabo aqui bem bom, tá? Eu deixo aí para vocês bem certinho. Não sei se aqui fala. Tem o modo de uso dele aqui, ó. Ó, Mop Spray Celeste. Torna a limpeza de pisos, em geral, muito mais fácil e rápida. Descarta o uso de balde e vem pronto para uso. Sistema Spray Max Pulveriza. O produto de limpeza através de gatilho. Tem esse gatilho aqui, conforme eu falei para vocês, tá? Que faz, ó, faz espirrar. Eu acho que veio até um pouco, ó. Ó, não sei se deu para ver aí. Acho que ele vem já com um pouco de água. Acho que fazem no teste, né? Então, tem o gatilho aí de disparo. Ele parece ser bem resistente, tá? E aí, você pode depois estar trocando, substituindo esse filtro, né? Eu já vou ver para comprar, que eu gosto de ter aí. Mas, para poder, enquanto está fazendo a limpeza de um, né? Lavar, deixar de molho e estar utilizando o outro, tá? Aí, eu quero comprar mais um, que daí eu vou deixar um aqui para o piso laminado e outro aqui para a garagem, que é um lugar um pouco mais sujinho, né? Suja com mais frequência. Para eu estar utilizando o outro. Ó, ele pode, ó, limpa sem riscar e pode ser lavado em máquina ou substituído. Então, bem prático aí. Com certeza, uma comprinha aí que vai me auxiliar na limpeza aqui de casa. Vou deixar aqui no cantinho. Ainda nessa pegada de lavanderia, quero mostrar para vocês esse baldão aqui. Foi R$34,90. Ele é de 56 litros. É da marca Plasnew. Ele tem 56 litros. Como eu falei, tem na cor cinza e preto. Eu quis cinza porque ele não vai para a minha lavanderia. Eu já tenho um preto lá na minha lavanderia. Ele é com tampo, tá? Vazado assim. Esse aqui vai lá para o quarto do Guilherme, que ele tem bastante pecinhas, né? Com as pecinhas de montar. Então, vai com certeza tudo aqui dentro. Então, fica prático, né? E para guardar. Então, esse vai lá para o quarto dele. R$34,90, então, tá? O valor é bem grandão. E é bem resistente, tá? Vem com tampo, então, bem prático aí. Eu quis ele, assim, vazado, tá? Eu quis ele vazado, assim, até porque era mais em conta do que ele todo fechado, né? Prinha que eu também já trouxe aqui anteriormente. Vou abrir aqui. Que é sacos de lixo perfumado, que eu já mostrei para vocês. Eu gosto de colocar esse no banheiro. Eu já mostrei da minha irmã e outros que eu comprei para mim, já acabou. Então, já comprei aqui substituindo novamente. E eu gostei bastante, tá? Ele não fica por muito, muito tempo, mas como a lixeira do banheiro. Geralmente, a gente troca, né? Diariamente. Então, com certeza, atende e fica aquele cheirinho dentro da lixeira, tá? Esse aqui é o tamanho 34 por 38. Em questão de litragem, eu não sei se diz aqui. Vem com 50 sacos, mas a minha lixeira é para 5 litros e ela deu bem certo, tá? Ficou bem boa. E tem o cheirinho de lavanda, tá? 50 unidades vem aqui, então. Vou mostrar aqui para vocês bem o pacotinho. E ele é na cor rosa. Não sei se tem outras cores, tá? Eu gostei desse. Eu até já vi em supermercado, mas não sei se é a mesma marca, ó. Vou deixar aí para vocês, ó. É da marca Qualissac Pia e Banheiro. Bem legal, tá? Aqui na cozinha eu não utilizei ainda, mas até vou testar. Mas eu achei ele, assim, melhor para o banheiro mesmo, pela questão do cheirinho. E porque ele não é tão reforçado. Vou tirar um aqui para mostrar para vocês. Ele não é... Ele é bem transparentezinho, né? Ó. Então, eu acho que mais para o banheiro mesmo. Mas ele é bem bom, ó. Bem perfumado, cheirinho de lavanda. E eu gostei bastante, tá? Com certeza, então, aí... Uma comprinha que eu indico. Mas lá no vídeo de expectativa e realidade aí dos próximos dias, vai... Eu vou mostrar para vocês como que ele fica lá na lixeira do banheiro, tá? Agora, tem mais uma comprinha aqui para a cozinha. Que é esse kit de facas da marca Casual Home. Eu já tinha visto esse aqui na Americanas e no Shoptime, mas estava um pouquinho mais caro. Então, eu vi na Shopee como eu tinha cuponzinhos de desconto e de frete grátis, né? Que não é totalmente grátis, mas deu um bom desconto. Eu achei que ficou mais em conta. Foi o valor de R$ 67,90. Vem aqui o cepo e mais oito peças, tá? Vem, no caso, oito peças com o cepo. Vem o cepo, vem a tesoura... E seis peças aqui, seis facas. Olha, faca maior. Vem seis itens aqui. Vem uma chaira, né? Aqui, ó. Para fazer a emulação das facas. Uma faca de pão. E duas facas menores, ó. Cabo plastificado, tá? Cabo de plástico, não é de madeira. Vem essa faquinha menor. E, por último, aqui, a tesoura. Ó, tesoura. E aqui, o cepo. O cepo não... Ele é bem áspero, não é... Não tem pintura, né? Então, eu vou fazer aí... A hidratação dele, né? Por ser uma peça de pinos, tá? Eu vou fazer a hidratação, como eu fiz nas outras peças aqui. E depois eu mostro ele pra vocês. Vou testar as facas e conto aí nos próximos vídeos. De repente, no De Expectativa e Realidade, eu corto aí alguma coisa pra testar ele com vocês, tá? Mas, bem lindo. Eu gostei bastante. E é bem do jeitinho que eu imaginava. Aqui embaixo ele vem como se fosse borrachinhas, né? E ele é totalmente aberto aqui, ó. O que facilita aí pra não deixar água dentro, né? Então, ele vai ficar assim. Vão todas as facas aqui. Vou colocar novamente pra mostrar pra vocês. A faca grande. Vai ficar bem lindo aqui na bancada da cozinha. Na verdade, eu ainda não sei se eu vou conseguir deixar, né? Por causa do Guilherme. Mas, eu conto pra vocês aí. Mostro as decorações novas aqui da nossa cozinha, ó. A tesoura. Vou abrir um pouquinho pra ela não descer toda. Aí, ó. Bem lindo. R$67,90. Se eu não me engano, foi quatro e pouquinho de frete, tá? Mas, eu mostro pra vocês aí nos vídeos do Expectativa e Realidade e Decoração Nova, tá? A nossa próxima comprinha, então, é esse kit que eu já tenho dois aqui pra cozinha. Esse aqui é o meu terceiro. Quero mostrar pra vocês o quão bem embalado bem. Da Oipos é o kit com cinco, tá? Eu quis, sim, mais um. Me dê esse presente. Ele estava promocional. R$99,00, tá? E eu comprei, então, mais um. Todos muito bem embaladinhos, tá? Eu comprei mais um aqui pra cozinha, porque eu quero colocar no meu cantinho do café. Esses menores aqui que eu vou mostrar. Quero colocar um com café. Outro com chocolate e outro com leite em pó, tá? Eu quero utilizar esses aqui, ó. Eu já tenho dois. Mãe, quando esse tapete, esse tapete faz o Guilherme, mamãe. Sim, a mamãe já vai ver. O Guilherme quer participar aqui de qualquer jeito do vídeo, né, Guilherme? Sim. É, deixa a mãe mostrar aqui, então. É a realidade aqui das donas de casa, né? Das blogueiras que têm filhos aí. Aqui, então, mais um. Eles são cinco tamanhos. Esse aqui é o último, ó. Bem embaladinho. E agora, eu tenho três kits aí, então, vou conseguir organizar praticamente todos os mantimentos, ó. Ele vem aqui todos os tamanhos. Eu vou depois mostrar pra vocês aqui na mesa, tá? E eles vêm assim. Esse aqui, né, que geralmente a gente usa pra estaguete. Esse aqui, que é com dois litros, tá? Dois litros. Agora nós temos um tapete, né? É, agora nós temos, aham. Nós temos outro tapete. Isso, mais um rodo, né? Esse aqui com um litro seiscentos e cinquenta. Esse aqui com um litro e cem. Seiscentos ml. E esse aqui, se eu não me engano, é quatrocentos ml, tá? Então, todos eles aqui, ó. Em ordem de tamanho. Depois eu coloco aqui na mesa pra mostrar pra vocês, tá? E esse aqui. Eu ainda não tenho certeza se eu vou utilizar esses aqui. Eu tenho três iguais, né? Então, agora, ou esse aqui ali pro cantinho do café, tá? Mas eu mostro aí na decoração nova de Natal pra vocês. E a última comprinha, que são duas, na verdade, que foram dois kits desse aqui que eu comprei. Que é um, pra mim, na cor creme, que eu comprei. A minha irmã já comprou. A minha irmã já comprou na cor avelã desse aqui. Só que avelã eu achei ele um pouquinho escuro, um bege escuro. E eu queria bem mais clarinha pra cor aqui nas minhas cadeiras da cozinha. Então, eu comprei na cor creme. Eu deixo aí pra vocês bem direitinho. É com quatro, tá? Mas tem com seis também. Eu comprei com quatro, porque é só aqui pra cozinha. É das mesmas. E é bem clarinha mesmo esse aqui, ó. É um off-white, pra falar bem a verdade pra vocês. R$29,90. O frete ficou grátis, que aí minha irmã compramos, né? Ela comprou na cor cinza, que eu vou deixar passando aí pra vocês. A próxima, que foi a dela, né? E essa aqui minha na cor creme, que é, na verdade, um off-white, tá? Uma cor bem bonita. Eu queria elas aqui pra cozinha, porque elas ficam bem justinhas. Como eu mostrei pra vocês as pretas, que eu também já comprei. Dessa mesma loja. E ela fica bem linda aqui nas cadeiras. E essa aqui que eu tenho decorino, ela fica mais folgadinha. Então, com essa aqui por cima, né? Eu vou ter aí ela bem mais justinha. Acredito que fique aí mais bonita, tá? Então, eu mostro pra vocês também no vídeo de expectativa e realidade. Voltando aqui nos nossos porta-mantimentos. Eu esqueci de abrir pra mostrar pra vocês. Quem já viu nos outros vídeos, já conhece. Mas quem não conhece, eles são com a tampa de bambu. E eles são herméticos, tá? É um vidro bem resistente. Eu não quebrei nenhum aqui ainda na cozinha, tá? Eu uso aqui pra guardar os mantimentos, ó. E eles são bem lindos, tá? Super vale a pena. Eu impermeabilizei, aí eu passei... É... Eu passei aquele óleo mineral em todos os meus, tá? Nas tampinhas. Ele já vem com acabamento, mas eu quis... Tá vendo que ele já vem brilhosinho? Mas eu quis passar também, porque como eu fiz aí a hidratação de tudo, né? De todas as minhas peças de bambu e de pinos. Eu aproveitei e passei neles também. Eu lavei, fiz aí a hidratação e depois lavei novamente pra estar utilizando, tá? Mas pode utilizar tranquilo o óleo mineral que eu até deixo aí pra vocês. É... O link pra quem quiser e tiver interesse, vale muito a pena, tá? Vou deixar o link do vídeo também da hidratação da madeira pinos e dos bambus, tá? Esse aqui é em bambu, essa tampinha. E ela é hermética, veda super bem, tá? Porque eu tenho aqui já... Então, eu já posso falar com propriedade pra vocês, tá? Esse aqui é o meu terceiro kit. Não sei se eu vou parar por aí, porque eu adorei eles aqui na cozinha, tá? Ficam bem lindos. E tendo um cuidadozinho aí, você vai ter por muito tempo, ó. Tá bom? Então, agora eu vou deixar passando aí pra vocês as capas na cor cinza da minha irmã. Se ela já colocou lá, eu deixo também aí pra vocês como que ficou lá na casa dela. Se não, aí nos vídeos de expectativa e realidade eu mostro, tá bom? Mas eu vou mostrar como que elas chegaram aqui, as da cor cinza. Então, esse outro kit aqui de capa na cor cinza, como vocês estão vendo aí, ela é mais clara do que tá aparecendo no vídeo, tá? Aí no vídeo tá mais chumbo, mas ela é um cinza mais claro e é bem linda. Olha só a qualidade. A costura é muito bem feita e eu com certeza recomendo. E aí Música Meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Um grande e carinhoso abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!